O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, esteve nesta sexta-feira em Governador Valadares, Minas Gerais, e Colatina Espírito Santo. Em Governador Valadares, acompanhou as ações adotadas pelo governo federal e pela mineradora Samarco para atender a população do município, que teve o abastecimento de água afetado por causa da lama que atingiu o Rio Doce. Temos a informação da prefeita de que cerca de 80% da população está abastecida diretamente nas suas casas, através da torneira, através do SAI aqui de Governador Valadares. Temos também a informação de que há um número necessário de água mineral também fornecido pela Samarco e sendo distribuído aqui para a população. E temos também uma informação de que outras ações estão sendo adotadas, como uma equipe da Samarco, que já chegou aqui em Valadares e que vai fazer o estudo e a elaboração do projeto de uma doutora definitiva do Rio Suaçuí Grande, que vai também trazer, do pequeno também, vai trazer aqui uma alternativa para o futuro de uma segurança hídrica para a Governador Valadares. Nós temos, e o presidente da ANA poderá informar isso, monitorado a qualidade da água em todo o trecho e queremos reafirmar aqui aquilo que nessa semana tivemos uma reunião com a reunião com o ministro Eduardo Braga de Minas e Energia, ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, que a qualidade da água do Rio Doce tratada em seus diversos trechos, ela é normal e é passível de ser tomada, de ser usada por toda a população. Então não há o risco de contaminação do rio, não há metais pesados no rio, nós estamos querendo garantir a população de que a água, ela tem a sua qualidade normal e que está sendo abastecida de maneira normal. É isso que nós estamos tratando aqui, se houver uma necessidade de apoio do governo federal, de mais algum outro investimento por parte da Samarco, isso já está estabelecido que haverá na próxima semana, segunda-feira, nós acordamos aqui com a Samarco e com a prefeita que uma equipe estará já fazendo o levantamento, o cadastramento das famílias ribeirinhas que tiveram impacto com essa questão da lama no rio. Então nós temos aí pescadores, pequenos agricultores ou grandes agricultores, são todos aqueles que moram no rio e que tiveram, por algum motivo, um impacto na sua atividade econômica. Então esse levantamento vai ser feito porque a Samarco se comprometeu a fazer um ressarcimento mensal a esses trabalhadores, a essas pessoas, até o momento em que haja a regularidade total da sua atividade econômica que dependesse do rio. Se for uma captação ou se for uma pesca, isso irá acontecer normalmente. Enquanto isso, a Samarco irá assumir essa responsabilidade para com essas famílias aqui em Governador Valadares e em toda a margem e toda a calha do rio Doce que foi atingida. A solicitação de reconhecimento federal de Governador Valadares será analisada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Nós entendemos que é possível o reconhecimento por todo o impacto que ocorreu, mas a decretação ou o reconhecimento federal da situação de emergência, nesse momento, ele não traz nenhum outro impacto também para o município, por quê? Porque a Samarco tem arcado com todas as despesas que são necessárias ao restabelecimento da normalidade no município. Mas se for necessário, nós vamos fazer o reconhecimento se isso tiver algum outro impacto do governo federal para com o município de Governador Valadares ou qualquer outra cidade. Depois da visita a Governador Valadares, o ministro seguiu para Colatina, no Espírito Santo, onde também se reuniu com equipes envolvidas nas ações para minimizar os efeitos pela lama que atingiu o rio Doce. A nossa mensagem para a população de Colatina é uma mensagem, primeiro, de busca de restabelecimento o mais rápido possível do abastecimento de água. E o segundo é a segurança que nós estamos buscando na qualidade da água do rio para que ela, após tratada, possa ser distribuída nas residências e ter o seu uso diretamente para as famílias, para o banho, para o consumo humano, para a cozinha, para lavar uma roupa, para voltar a um restabelecimento normal. Então, eu queria passar essa mensagem. O governo federal, a prefeitura e o governo do estado e do Espírito Santo só irá liberar a captação e a distribuição da água se ela estiver apta ao consumo. Se não estiver, com certeza nós vamos continuar com essa atividade suplementar, que é o abastecimento no carro-pipa. Eu tive a oportunidade de falar com uma senhora ali agora, e ela me disse, olha, na minha casa está faltando água, mas eu sei que vai ter o carro-pipa e vai ser colocado. E eu perguntei pela água mineral e ela falou, não, eu recebi, ontem eu fui receber a minha cota de água mineral. Então, o esforço é coletivo, a responsabilidade está sendo cobrada do governo federal, do governo do estado, da prefeitura, a Samarco, e a Samarco tem dado as respostas. Legenda Adriana Zanotto